É com grande alegria que nós estamos aqui para comunicar aos pais, aos alunos, a comunidade em geral, da nossa tão esperada obra de revitalização do Centro de Educação José Roberto Tadros. Tanto Unidade 1 quanto Unidade 2. A expectativa está muito grande, foi uma revitalização muito aguardada por todos nós, tanto colaboradores quanto alunos também. Então é um carinho que a gente percebe com relação ao prédio da nossa escola. Afinal, a gente está dentro de uma APP, então revitalizar isso dentro de uma área verde é um carinho para toda a comunidade escolar. Eu estou na expectativa boa porque também eu não sei que já tem uma estrutura mais antiga e que isso vai reformar e vai ajudar bastante aqui. E também, ainda mais para a segurança dos alunos e das pessoas que trabalham aqui no Sesc. Nós temos certeza que o resultado de tudo isso vai trazer uma satisfação enorme, ambientes mais apropriados, espaços mais bonitos e revitalizados, enfim, uma convivência muito mais aprazível para todos nós. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto